2020 foi um ano desafiador. A chegada da pandemia do coronavírus paralisou o mundo e impôs mudanças profundas nas vidas de todos. Na educação, o impacto também foi intenso. Em março, escolas e universidades de todo o país fecharam. Milhões de alunos e professores precisaram migrar para as aulas remotas. O ensino à distância evidenciou ainda mais desigualdades no acesso à internet e o déficit de conectividade no país. Em meio a este cenário, o governo renovou e regulamentou o FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, incorporando-o à Constituição. O fundo tem por objetivo aumentar o orçamento federal voltado para a educação. Em dezembro, o Conselho Nacional de Educação autorizou o regime de aulas remotas enquanto durar a pandemia. Considerando o ensino à distância como carga horária oficial. Aqui no Futura, nossa missão é transformar o mundo através dos nossos conteúdos educativos, inspirando novas ideias. E foi exatamente isso que fizemos. Mergulhamos de cabeça no desafio de criar novas formas de ensinar, de buscar alternativas complementares para o modelo de aprendizagem que se instituiu. Tivemos a estreia de Videoaulas e Ensino Fundamental. Exibimos mais de 600 videoaulas de 10 disciplinas voltadas ao Ensino Fundamental II. A série de entrevistas, Um Brasil, debateu inovações nas práticas educacionais através de experiências bem-sucedidas. E o programa RAP, Repercutindo Histórias, apresentou depoimentos inspiradores de pessoas que foram transformadas ou que ajudaram a transformar alguém por diferentes meios. Há 25 anos, nos reinventando para acompanhar você.